O pregão número 15, que trata de uma compra de uniforme escolar. Quando eu verifiquei o valor, eu fiquei, confesso a vocês, colegas, de boca aberta, porque está muito além daquilo que o município costumava investir nos exercícios anteriores. Muito além, 12 vezes mais do que o município costumava investir. O município tinha o hábito, o hábito tinha o prerrogativo da quantidade de aluno, um investimento de 700, 800 mil reais, a licitação feita e publicada no Diário Oficial em 9.560.000 reais, salta os olhos de qualquer pessoa. Eu não estou aqui fazendo uma acusação leviana mesmo, porque eu não conheço o processo ainda. Não sei o que está sendo adquirido, mas eu espero que esteja sendo adquirido material de altíssima qualidade, de altíssima relevância para a formação dos alunos. Outra preocupação que eu trago em relação a isso é que hoje foi homologada essa licitação. Ela foi homologada. Eu pedi para o vereador Lucão Fernandes, líder do governo dessa casa, comentei com o vereador Marquinhos Maral, presidente dessa casa, para amanhã a gente fazer vista nesse processo. Para que a gente, de fato, identifique o que tem de diferente nesse processo e o que a população de São Carlos vai pagar para o abastecimento da rede municipal de educação naquilo que diz respeito aos uniformes de nossas crianças. Jornal TBC Web